Quais eram os seus receios que você tinha antes, especialmente antes de conversar com a Aline e o Juliane? Então, como eu disse, como eu tinha ganhado bebê há pouco tempo, eu estava até retornando ainda ao meu trabalho e estava tudo muito difícil, né? É complicado, você sabe que um mestrado exige muito tempo, dedicação, e eu achei que talvez eu não conseguisse, nesse momento, me dedicar da forma que precisaria. E esse era um medo que eu tinha, e até o que eu pensava de fazer um mestrado presencial que ia acabar se tornando inviável, porque não tinha como eu deixar o meu bebê pequenininho em casa para me despender até o mestrado que geralmente seria semanal ou quinzenal. Até comentei com isso, com a Aline, na época, eu lembro que eu falei Ah, eu tenho bebê e tal, eu tenho medo de que isso me prejudique, enfim. E ela disse, não, eu acredito que isso não vai ser problema, porque tenho colegas no mestrado também, né? Que foram minhas colegas, elas também, ou gestantes, ou lactantes, e elas super acompanharam, sem nenhum problema, eu falei, opa, então, acho que é isso mesmo. E ela me deixou bem feliz, assim, porque eu pude ver que, embora fosse online, não ia me deixar nada assim a desejar, eu sei que ia ter muita matéria, muito conteúdo, muito material, e que só dependeria de mim, da minha dedicação e da minha programação aí com o tempo para que eu pudesse tirar o melhor do mestrado. E aí Legenda por Sônia Ruberti